Hoje é dia nacional de luta dos empregados da Caixa Econômica Federal, dia de luta em defesa da saúde de Caixa. Nós estamos aqui na Praça da Sé, na agência Sé, com dirigentes sindicais, com os trabalhadores que estão chegando para trabalhar agora. Nossa ideia é fazer uma parada para conversar sobre as questões que a gente estava em negociação e estavam suspensas. Agora com a troca da direção da Caixa, mais que nunca a gente quer retomada na mesa de negociação. Queremos discutir como vai ser feita a renovação do acordo de saúde de Caixa, que tem até o dia 30 de dezembro para ser feita a renovação. E nós paramos as negociações no impasse, porque a Caixa quer reajustar o plano em valores exorbitantes dos trabalhadores, porque temos um déficit para discutir e os trabalhadores querem que a Caixa faça um aporte. Então a ideia aqui hoje é conversar sobre atualização das discussões, qual é o tamanho da mobilização e se manter junto com o sindicato para buscar saídas para essa negociação, que é importantíssima para os trabalhadores da Caixa, dos aposentados e nós os sindicatos estamos juntos nessa luta.